Fala Improvisadores, tudo bom com vocês? Esse é o quarto vídeo do canal, eu já tenho, ó, tão progredindo, hein? De um dia na semana, eu acho que é progredindo, hein? Ó, e antes de começar, eu quero pedir uma coisa de coração, de coração, não sei se é aquilo aqui, mas vai ser no meio, o corpo é meu, faz o que eu quiser com ele. Vai ser aqui, ó, meu coração. Sim, eu quero pedir mesmo de coração pra que você que está assistindo, mande o canal pra um amigo, porque eu fiz uma aposta com meu tio. Nós vamos ganhar, nós vamos, nós vamos ganhar, nós vamos apostar em uma câmera com ele. Sim, eu quero que você mande o canal pra um amigo, ó, mande pro seu tio, pra sua tia, pro seu pai, pra sua irmã, pra sua vó lá dos Estados Unidos, pra devolvarem se você tiver o contato dela. Posta no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Instagram é até mais fácil, né? Tinha um print aí na câmera, ó, pra até fazer foda. Legal. Pra até fazer foda. Isso. Pronto. Agora vai lá e compartilha, viu? Que nós vamos ganhar essa posta. Sim. E hoje, como vocês viram aí no título, eu vou falar pra vocês o que está rolando aí, né? Um negocinho ali, o pessoal está até assistindo ali, um negocinho de política que estão votando pra tirar a Dilma. Gente, a Dilma está lá em Brasília, não está peidando pra o que eles acham. Eu acho que é só burriso, mas tá certo. Eu boto pra ela sair também, né? Não pode ver nada. Sim, eu vou falar pra vocês o que eu faria, o que eu faria se eu fosse ficar no canto dela. Eu endoidava, primeiramente, né? Eu endoidava, não ia aguentar. Não, primeiramente, eu iria fazer uma viagem pelo mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, para conhecer a Dinovato e chamar ela pra ser presidente comigo, não estou brincando. Ela vai ser vice, não estou brincando. Se não é coisa, eu, no Dia das Crianças, eu faria, eu compraria todos os brinquedos mais vagadinhos que existem aqui no Brasil, por enquanto, e distribuía, distributivo, não sei o que, mas matemática agora, não sei o que. Sim, eu dar pra todas as crianças que da minha cidade de Caçavão e faria uma festa. E lógico, logicamente, lógico, obviamente, óbvio, que eu iria convidada e um novato pra essa festa, né? Bom, terceira coisa, eu asfaltaria todas as ruas daqui de Caçavão, principalmente a minha, porque se um dia, que eu ainda tenho esperança de um dia ganhar um minibulli, eu não vou conseguir andar, porque é só um calçamento, né? Então, não dá pra andar. A quarta coisa, bom, eu acho que eu escolheria um vice forte pra mim, né? O meu avô, tipo, a gente não vai dar nada, meu avô. Tipo, a Josi Entréia, né? Eu vou aqui, ó. Não, é bicicleta, estou brincando. Não, eu escolheria uma pessoa boa pra ser meu vice, tipo, meu avô, porque meu avô, ele é... Não, meu avô não, porque ele já está velho, né? Então, eu acho que a minha tia da linha, sim, eu escolheria ela. Bom, a quinta coisa que eu faria era uma lei que eu sempre quis, que isso, que os alunos de todas as escolas do Brasil teriam o direito de escolher quatro, não, quatro não, um dia na semana pra acontecer um feriado. Tipo, segunda, tipo, eu sou estudante, eu quero que segunda seja um feriado. Aí fica segunda, feriado, aí vai terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o feriado também. Quinta semana, feriado não. Segundinho, agora aqui, não, sexta coisa que eu faria era endoidar, como eu já disse, né? Não me deixar isso pra vocês depois. Porque, tipo, eu não ia aguentar, como eu não ia aguentar. É muito difícil, muito difícil. Eu imagino o que que a Dilma está sentindo. Um aperto no coração, porque todo mundo quer que ela saia do trono dela, do segundo trono dela. Porque o primeiro, todo mundo já sabe o que é, né? Não vou me entrar em detalhes. Bom, agora a sétima coisa, vamos tentar bater as dez coisas, né? Que seja o resto, tipo, bosta, assim. A sétima coisa, eu promoveria todas os tra... Todas, todas não. Todos os trabalhadores pra ganhar seis milhões de reais todo dia. A sétima coisa que eu faria era comprar um mini buggy, né? Porque eu gosto de mini buggy, eu gosto de mini buggy. A nona coisa que eu faria era... A nona coisa que eu faria era... A nona coisa que eu faria se eu ficasse com o outro dela era... Sei lá. Não sei. É... Deixa eu pensar. É... Preta, preta. A montanha... Ativar e continuar. Eu, tipo, eu, da minha opinião, eu iria pra Acapulco. Passar as minhas séries em Acapulco. Sério, seria muito show. Eu iria ver lá a mesa que o Chaves sentou fazendo a cena dele. Quem assiste o Chaves, os entendedores de Chaves, entenderão. É... A décima coisa... Eu vou ultrapassar as dez coisas. A décima coisa, eu iria pra Disney, assim. Iria pra Disney, iria pra Orlando. Iria pra tudo quanto é que eu tô assim. Legal. Iria pro Beat Bar, porque eu nunca fui pro Beat Bar. Se, primeiramente, porque eu tenho medo, né, do bicho tipo... Pfff... Eu não sei como é o nome, é Joe e John, eu sei lá. Mas aqueles três lagartão, famosão, assim... É, eu ia também, eu ia... 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 Ia cantar, tá tranquilo, tá favorável, também. Ia gravar um vídeo, assim. Eu ia aparecer na TV, se não for sério, né. Aí eu ia fazer assim, ó. Olha aqui, seus... Seus amigas. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Oxi, menino. Gente, ó. Vem cá. Vem cá, mesmo. Olha, esse aqui é o meu irmão. Que ele... É aquele elemento que apareceu no primeiro vídeo, né. Pelo menos antes, eu queria bombom, né. Né, safada? Vai, safada. Sim, rezo. Olha, eu vou dizer aí, eu quero que tu diga de hoje, então. Oi, Marinha do Tomo. Se você não se quer assistir nesse vídeo, não se esqueça do canal. É só isso? É só isso? É assim, assim, ó. Tá olhando o meu Tomo. Diz. Se você quiser assistir esse vídeo, se inscreve no canal. Vai. E deixa o like. E deixa o like assim. Bá, bá. Assim, ó, legal. Isso, ó. Likezão, ó. Vai, vamos terminar o vídeo fazendo esse like. Bom, como meu irmão já disse, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha lá pra todo mundo, né. É, mas se a... Puta, eu sou o porco ou é o porco? Não, peraí, deixa eu acabar aqui. Vem cá. Vá pra mim. Vai, sim. Ó, se você gostou, deixa o like, tudo. Vai com essa caixa pra... Ó, tá aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu presente pra quem divulgar esse canal. Ou então, leve pra cuidar pra não cair dentro dos seus fés. Não, maminha. Sim. Então é isso. Siga lá no meu Twitter, o link vai cair na descrição, ó. Cadê o meu YouTube? Ó, se... Se você compartilhar meu Twitter e me marcar, eu vou curtir o seu tweet, viu. Então é isso. Guardando, falou.